Portanto, são os grandes nomes do jazz, condensados numa hora e um quarto, uma hora e meia. Sejam bem-vindos ao terceiro de missão. Duas apresentações alegraram as ruas de Angra do Heroísmo. A Orquestra do Angra Jazz e o Grupo Wave levaram a leveza da música para a Praça Velha. A Orquestra Angra Jazz assume-se como a principal escola de formação de músicos de jazz na região, sendo o mais importante meio de divulgação deste estilo nos Açores. Repertório impecável, músicos talentosos e o clima que contribuiu para mais uma bela atuação, inserida na programação de Natal Angrense. Entre atuações, conversas, compras e brincadeiras, a Orquestra mostrou o que de melhor sabe fazer, em cantar a plateia que esteve sempre atenta. Também na Praça Velha, mais uma vez o jazz se fez presente e trouxe o clima de harmonia para as festividades da época, com o grupo Wave Jazz a subir ao palco. Assim se valoriza este estilo musical. Bem, nós temos um repertório constituído essencialmente por clássicos do jazz, com nomes que vão desde Dizzy Gillespie até Royar Grove, passando por John Coltrane. Portanto, são os grandes nomes do jazz, condensados numa hora e um quarto, uma hora e meia. E são temas que nós, enquanto membros da banda, nos identificamos e que fomos ao longo do tempo fazendo uma pequena seleção de coisas que a gente gosta de tocar, basicamente isso. Com a sua essência, o jazz foi adotado por culturas de todo o mundo, enriquecidas pelas tradições musicais e pelas notas particulares de cada uma delas, neste caso, ao conquistar também os terceirenses. Termina assim o Terceira Dimensão. Fique bem, até o próximo programa. Fique bem, até o próximo programa.